Na última segunda, dia 27 de março de 2023, aconteceu aqui no Brasil aquele ataque na escola onde o garoto foi armado com uma faca e infelizmente tirou a vida de uma professora. O assunto tomou conta de diversos meios de imprensa, todos os jornais estavam lá atrás de informações e mostrando tais imagens que eram bem fortes. Mostrava o garoto de 13 anos, se eu não me engano, covardemente atacando a professora que estava de costa, na verdade estava meio de lado mexendo no celular, se eu não me engano. Acabou pegando o Brasil inteiro de surpresa, foi uma coisa bem terrível que aconteceu e eu mesmo me senti muito mal vendo aquilo lá. Eu mesmo vou ser sincero para vocês, eu não me choco tão fácil, eu sei que o mundo está perigoso, eu sei que as pessoas estão cada vez mais malucas, acontecendo várias coisas e tal. Então eu meio que já estou acostumado com isso e acredito que muitas pessoas também sejam acostumadas com isso e não me sentem mais tão abaladas como antigamente, quando aconteceu uma coisa ali e outra aqui. Hoje é todo dia, se você entra em algum jornal e vê, ou é até um jornal virtual no seu smartphone ou computador, você vê 10, 15 tragédias acontecendo no mesmo dia, então é muita coisa mesmo rolando. Mas essa em específico me pegou demais, porque a minha mãe é professora, então tipo, cara, como pode uma coisa dessas estar acontecendo dentro das escolas do Brasil? A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem outras regras, outras leis que podem comprar armas de fogo, outra parada e lá nos Estados Unidos acontece demais, muito mesmo. Porém essa situação infelizmente está começando a chegar no Brasil, na verdade não atualmente, mas de um tempo para cá está começando a chegar no Brasil e está acontecendo algumas coisas que estão pegando a gente desprevenido e a gente meio que fica pensando, cara, que triste, né? Hoje é sábado, tá? Eu vou lançar esse vídeo amanhã no domingo e eu já pensei assim, cara, eu tenho que dar o meu ponto de vista lá no canal, Minha Vida On, tá? Porque eu sempre dou ponto de vista sobre muitas coisas, então por que não dar um ponto de vista sobre esse assunto? Só lembrando aqui, tá? Vai ser o meu ponto de vista, minha opinião, mas eu quero muito ouvir a sua opinião também, tá? Sobre a escola, sobre o comportamento do aluno, pode parar essas situações que estão acontecendo nas escolas, se você tivesse o poder, né, de modificar alguma coisa, o que você faria? Enfim, eu quero ouvir muito a sua opinião aqui no campo de comentários, beleza? Eu não estou querendo ganhar clique em cima de situação nem nada, eu só quis trazer essa situação que ainda está fresca, né? Que aconteceu segunda-feira passada, como eu disse pra vocês, aqui no canal pra mim dar a minha opinião, vocês sabem, aqui no canal Minha Vida On eu dou a minha opinião sobre tudo que me interessa e que eu quero dar a minha opinião, eu tenho vontade de dar a minha opinião e eu, né, pensei nesse assunto e tal, eu criei um roteiro que está aqui do meu lado, eu vou seguir ele, obviamente, dando algumas coisas que eu iria, sim, se tivesse o poder, né, eu iria com certeza colocar em prática pra talvez essas coisas pararem por completo ou diminuírem muito de acontecer, tipo o caso extremamente raro mesmo. Mas eu quero a sua opinião aqui no campo de comentários, como eu falei, tá? Vai ajudar muito, mas muito mesmo a engajar o vídeo e também vai agregar muito ao vídeo, tá? E claro também que a gente pode entrar em discussão e também pode conversar com algumas pautas que vocês colocarem aqui nas opiniões, mas eu quero muito que vocês ouçam as minhas, se você está a favor, se você é contra, se você queria ser mais rigoroso, se você acha que eu estou sendo muito rigoroso, eu quero muito que você participe aqui no campo de comentários, tá? Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e vamos começar esse vídeo. Salve, pessoal do canal Minha Vida 1, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas, eu sempre trago um vídeo um pouco mais humorado, fazendo algumas piadas e tal, mas esse vídeo aqui vai ser diferente, né? É uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi dia 27 de março de 2023, o aluno foi lá, tirou a vida da professora com uma faca, ele estava meio que desnorteado com tudo que estava acontecendo na vida dele, e então eu quero, né, trazer algumas pautas aqui sobre o acontecimento em duas partes, tá? Calma que as duas partes vão estar nesse vídeo. Uma parte do que a escola poderia estar fazendo para não acontecer esse tipo de explosão na cabeça do adolescente dele, chegar nesse ponto de praticar uma coisa assim tão violenta, tão drástica, né, tão extrema. E outro ponto também que eu quero frisar e centrar é no aluno também, tá? Então é muito importante você assistir esse vídeo aqui, porque além de eu trazer meu ponto de vista e tal, você também poder interagir no campo de comentários como eu falei para vocês, eu quero trazer informações, se talvez você é pai de primeira viagem, ou talvez, não sei, tenha curiosidade de saber e tal, mas eu vou falar como se eu fosse um pai, como eu trataria o meu filho, o que poderia estar acontecendo se ele estivesse sofrendo bullying e estivesse nessa situação, entendeu? Então é bem importante talvez você assistir ou também compartilhar esse vídeo com algum pai, ou algum pai que tenha alguma criança sofrendo bullying, ou até mesmo alguém sofrendo bullying, tá? Porque eu acho interessante as coisas que eu vou falar aqui, tá? Talvez sejam um pouco óbvias para mim, porque eu pensei muito naquilo, assim, não, isso tinha que ser aplicado e não sei o quê, mas talvez a pessoa, né, fulano ou ciclano, não abriu o olho sobre qual fato, abriu o olho em qual situação que isso daí poderia ser abordado. Falei assim, não, isso é verdade, o Lucas falou aquilo lá que poderia acontecer, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo para amenizar a situação, até mesmo não acontecer ou quase extinguir o bullying, né? A gente sabe que isso é muito difícil, mas que pode ajudar a escola a seguir em frente, os alunos irem lá, se divertirem e o foco mesmo é aprender, né? Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo, tá? Bom, mas antes, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like nesse vídeo que vai ajudar demais, tá? Comente aqui embaixo como eu falei para vocês, compartilhe o vídeo, se você puder ajudar o canal, né, financeiramente, com valor financeiro, vou deixar meu Pix aparecendo aqui na tela, tá? Isso é extremamente importante porque envolve dinheiro, então eu sou um criador de conteúdo, isso daqui é um trabalho, vejo os outros vídeos aqui no canal também, tá? Eu dou opiniões sobre tudo, tem outros vídeos também de outras coisas também, mas o foco do canal é mais opinião, tá? Então se você puder ajudar com valor financeiro via Pix, dois, cinco, dez reais, qualquer valor realmente vai ajudar demais. Leia a descrição desse vídeo aqui, porque tem a minha campanha no Apoia-se, né? O link, você pode estar me ajudando lá também financeiramente. E também tem o link do meu blog, onde eu critico filmes e outras informações importantes, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, então como eu falei aqui no início do vídeo, tá? Vai ter duas partes. A primeira eu já quero focar na escola, os problemas que a escola poderia fazer aí na infraestrutura, o que ela poderia avisar mais os alunos, porque tem muitas escolas que não querem nem saber, só fazem o papel delas, que é colocar lá os professores, os professores dão aula aí, os alunos que se matem, e é só isso. Eu sei muito bem isso, porque eu estudei sempre em escola pública, né? Quem me conhece sabe, já que no canal eu te contei milhares de vezes, e no meu ensino médio foi um inferno, porque os alunos, um batia no outro, um espancava o outro, tinha lá muitas coisas que rolavam, muitas coisas erradas mesmo, e a escola não queria saber de nada, era tipo, parecia que a escola vendava os olhos, sabe? Não sei o que acontecia, entendeu? Então aqui nesse vídeo eu vou dar a minha opinião. Então primeiro eu quero focar na escola, né? Que é o ambiente mesmo, tá? Eu gostaria, né, se eu tivesse o poder de modificar, o poder de mandar alguma coisa, o poder de alterar alguma coisa, pra essas coisas não acontecerem, né? Esses fatos que aconteceram segunda-feira, dia 27 de maio, dia 23, o que eu mudaria é, cara, colocar policiais na escola. Você acha que policiais na escola resolveriam o problema? Eu acredito que é uma peça importante, tá? A segurança na escola, aumentar a segurança, ter policiais na escola, tá? Porque eles agiriam como uma última forma de defesa, entendeu? Talvez o aluno que chegar a esse extremo de atacar alguém, ou pensar mesmo em atacar, ele vai pensar duas vezes, porque vai ter policiais dentro da escola, rondando, fazendo a ronda, né? Então tipo, se um dia acontecer do aluno chegar ao extremo e praticar essa situação, né? Colocar em prática, o policial que vai estar dando a ronda, pelo menos uns dois ou três, depende do tamanho da escola, né? Ele já vai agir rapidamente quando ouve algum grito e tal, então ele já vai estar preparado nessa situação. E esse também é o ponto, o policial está preparado. Aconteceu também um ataque, infelizmente, nos Estados Unidos, se eu não me engano foi neste ano, e deu um burburinho muito grande, né? Eu estava vendo na internet, porque os policiais eles chegaram no local e não chegaram a ponto de invadir a escola e começar a ajudar as pessoas e procurar o garoto que estava fazendo lá o ataque na escola. Falou que eles ficaram quase meia hora do lado de fora da escola pensando num plano e arquitetando de como poderia invadir a escola, ajudar o pessoal e ainda parar o garoto que estava atacando lá a galera. Então tipo, como assim? Eles tinham que já chegar e já agir o mais rápido possível. Mas infelizmente muitos policiais não estão preparados, não receberam treinamento eficaz para agir numa situação dessa. Então com certeza, né? Os policiais deveriam receber esse tipo de treinamento, saberem se comportar se caso acontecesse uma situação como essa. Isso é extremamente importante. Os policiais serem qualificados, né? Não adianta ter o policial, mas ele não sabe, fica tão perdido quanto os professores e as pessoas da cantina e todos os outros funcionários da escola quando acontece uma situação dessa. Aí é meio que perda de tempo, né? Então tem que ter qualificação nos profissionais, né? Nos policiais, para se houver uma situação dessa no futuro. Um outro ponto importante, mas muito importante mesmo, era ter pelo menos um psicólogo dentro da escola. Você sabe que o sistema público do Brasil tem os seus problemas, mas eu acho que poderiam colocar um psicólogo em cada escola, para ele ajudar as pessoas que têm problemas, e as pessoas que tipo, têm problemas, mas não querem ir se consultar com o psicólogo. Então no meu ponto de vista, poderia ter um psicólogo dentro da escola, tá? Para ajudar os alunos que necessitam de ajuda, não querem ajuda. E aqueles que não querem ajuda, e relutam que não querem ajuda, tipo, não quero me passar para o psicólogo, eu não preciso e tal, tipo, forçar eles a irem, sabe? Tipo, falar assim, não, você vai pronto, senão você vai continuar estudando, tipo, da rédea curta mesmo, para o aluno não ter escapatória. Ele fala assim, ou eu passo no psicólogo, ou nem venho mais para a escola, que não vou deixar eu entrar. Tipo isso. Então é muito importante ter um profissional de saúde mental dentro da escola, cara, para ouvir pessoas que estão sofrendo bullying, infelizmente, e precisam, né, de um psicólogo, e as pessoas também precisam para continuar vivendo sua vida, dos estudos e tal, e que tenha mesmo o interesse de passar no psicólogo. Eu acho isso extremamente importante. Tão importante quando tem um policial, tá? Porque o psicólogo, ele pode ouvir, né, o aluno, talvez um aluno já esteja sofrendo bullying, a sua cabeça esteja, tipo, muito agitado sobre muitas coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que na adolescência acontecem muitas coisas, então a pessoa meio que fica perdida, né, muitos deles. Então o psicólogo, ele poderia auxiliar aí, né, dar dicas de vida dele, o que ele poderia fazer, o que não poderia fazer, e tentar apagar essa pólvora que está se acendendo dentro da cabeça daquele aluno, que pode futuramente fazer alguma coisa na escola, entendeu? É em risco pessoas que nem tem nada a ver com o que ele sofreu, mas a pessoa está tão maluca, tão louca para fazer alguma coisa, sabe? Tão perturbada mesmo, que ele não quer saber de professor, não quer saber de aluno, não quer saber de nada. Ele ataca quem estiver pela frente, né, infelizmente. Então conversando com o psicólogo, né, tendo uma ajuda psicológica é extremamente importante. Então com certeza eu colocaria policiais e pelo menos um psicólogo dentro da escola. Aí você me pergunta, Lucas, aconteceu bullying? E agora? Estamos ainda na parte da escola, tá? Para mim, ó, aconteceu bullying. O cara, a pessoa que atacou a outra, né, verbalmente ou fisicamente, ela poderia, não só ela, mas também os envolvidos na situação, porque tem muitas pessoas que falam assim, é, a pessoa está aqui praticando bullying, a outra está, tipo, colocando lenha na fogueira, sabe? Então poderia pegar essa turminha aí, a praticante e os envolvidos que estão colocando lenha na fogueira, para, tipo, um abate mesmo, ou, tipo, xinga mesmo, xinga daquilo, xinga disso. Poderia pegar essas pessoas e suspenderem por uma semana. Não irem mais para a escola por uma semana essas pessoas que praticaram o bullying e também os envolvidos, tá? Isso é muito importante. Suspender por uma semana. Pode vir por uma semana. Porque é o seguinte, tem muitos pais que não ligam para os filhos, sabe? Querem que mandem para a escola, mas não querem nem saber se estão indo realmente para a escola, se estão fazendo as atividades, não querem saber de nada. Só querem saber que o filho está na escola para se livrar da vida deles, entendeu? Tem muitos pais que são assim. Então, o que acontece? Se o filho, ele ser obrigado a ficar em casa e também haver um chamado, né, para os pais, ter uma ligação, vou falar por WhatsApp, não sei como estão as escolas hoje, mas acho que ligação é mais fácil, falando, ó, seu filho não pode vir para a escola por uma semana, ele está suspenso porque ele praticou bullying ou esteve envolvido em prática de bullying, então ele está proibido de vir aqui até a próxima segunda, que daqui a uma semana, tipo isso, entendeu? Para os pais ficarem cientes que o filho aprontou e esteve, né, dentro dessa situação delicada e chata. Porque aí o que acontece? Muitos pais, como eu falei para vocês, não se importam o que o filho faz, sabe? Só quer ir para a escola para se livrar dele. Porém, se o filho ficar em casa ou eles já saberem que o filho aprontou, aí eu acho que pode já mudar alguma coisa, tipo, os pais podem, sei lá, dar algum castigo no filho ou fazer alguma coisa que o filho não goste e aí o filho já volte para a escola melhorado, falar assim, ah, nem vou praticar mais bullying porque meus pais mexeram tanto o saco eu ficando em casa que aí eu não pude, sei lá, ir para a festa e receber amigos, fazer minha festinha, sei lá, ir para a balada, essas coisas. Então, eu vou ficar aqui na minha, não vou mais praticar bullying nenhum para mim passar desse ano letivo, me formar, né, talvez, ou passar logo de ano, estudar logo e parar com essas brincadeiras, sabe? Isso é muito importante. Eu estava conversando, né, numa rede social sobre isso daí, né, porque eu perguntei lá, falei sobre o que aconteceu, né, dia 27 de março de 2023 e tal. Eu estou sempre falando de 2023 porque talvez você esteja assistindo no futuro e você fala, ah, que ano é esse? Então, eu sempre falo de 2023, tá? E aí eu estava falando com um cara na internet e aí ele falou assim, não, para mim era expulsão logo em primeira. Não, mas para mim, né, peraí. Atualmente em escola, tipo assim, tem algumas que ainda faz rédea curta com bullying, tá? Mas tem umas que não tem nada a ver, não quer saber o que acontece, tá? Então, poderia ser, existia uma lei mesmo valendo, entendeu? Tipo assim, todas as escolas é obrigatório adotar essa lei com os alunos. Eles têm que seguir as regras, senão vai ser punido. Simples assim, entendeu? E aí quando eu estava conversando assim, cara, eu falei assim, não, tem que ser expulsão na primeira. A expulsão na primeira já é muito radical, sabe? Aí seria, tipo, demais, entendeu? Porque talvez se o aluno receber, tipo, uma chamada, não é chegar lá, mandar para a diretoria, conversar, isso não resolve nada. Já tem que mandar já o aluno para casa, ficar lá uma semana e avisar os pais, né? Avisar que estava aprontando e tal. Para os pais meio que ter uma conversa com os filhos, porque não é a escola que tem que educar os filhos dessa forma, é os pais, pô, porque, né, a escola não faz todo o papel, né? Muitos pais pensam que é isso, eles só fazem lá o filho, no bem bom, depois mandam para a escola para eles ensinarem tudo. Não é isso, né? Tem algumas educações que vêm dos pais. Então, na minha cabeça, funcionaria isso. Primeiro, mandava para os pais. Continua, voltou para a escola depois de uma semana, continuou, né, praticando bullying, foi pego, envolvido, em alguma prática, aí sim expulsão, né? Aí sim expulsão, não tem choro nem vela, cara. Expulsão, sério. Expulsão da escola. Uma mensagem, né, de que essa pessoa foi expulsa por praticar bullying, para quando ela ir na outra escola e tentar fazer a rematrícula na outra escola, já ser carimbada lá, falar assim, ó, essa daqui já saiu daquela escola por causa de bullying, então já fica de olho nessa daqui, porque essa daqui é problema, entendeu? Tipo isso. Porque é muito, porque aí a pessoa meio que vai estar fechada, entendeu? Então, mesmo quando ela for matriculada naquela escola, já vão ter gente olhando para ela, falando assim, ó, aquela lá já é problema, mas vamos dando uma olhada nela para ela não praticar bullying aqui. Ela já saiu de uma escola com histórico podre já, né? Agora aqui ela não pode cantar de galo, tipo isso, sabe? Eu não sei se existe muita burocracia sobre transferência de alunos de uma escola para outra, não sei como funciona, mas deveria muito existir a expulsão, né? Logo, a expulsão e pronto. Se tem alguma escola mais conservadora, mesmo que seja pública, tá? Estou falando mais aqui de escola pública, claro que escola paga também acontece, mas é difícil, tá? É difícil acontecer em tamanha proporção do que escola pública. Pelo menos é das informações que eu sei e que eu pego, tá? Mas se você tem alguma opinião diferente, você fala assim, não, Lucas, escola paga também acontece porque eu tenho relatos, comente aqui embaixo para agregar o vídeo, beleza? Vai ajudar demais. Bom, aí só continuando, tá? Essa linha de raciocínio, chega na parte dos pais, porque como eu falei lá atrás, os pais às vezes não querem nem saber se o filho deles está indo para a escola, se está aprendendo, se está realmente estando presente nas aulas. Porém, quando um aluno for expulso, é os pais que têm que ir atrás de outra escola. Aí eles vão ter que tirar um tempo de ir no trabalho, ou de ficar em casa, ou de fazer, não sei, o que que eles fazem quando a criança sai, né? A criança que eu digo é o adolescente, enfim. Aí eles vão ter que se virar. Aí eu acho que eles vão pegar mesmo no pé do adolescente, do filho, né? Então, tipo, se eles não pegaram no pé no começo, quando essa pessoa ficou cinco dias em casa, mesmo telefonando, falando, ah, praticou bullying, na próxima ele vai ser expulso, depois que ele voltou e praticou de novo e foi expulso da escola, não é a escola que vai falar assim, não, agora fulano vai estudar na escola X. Não, não é isso. É os pais que têm que se virar para procurar outra escola. Aí sim vai doer no calcanhar dos pais, entendeu? Porque aí os pais vão pegar esse adolescente e falar assim, pô, que negócio é esse? Agora eu tenho que parar de trabalhar, tenho que pedir alguns dias de folga para arranjar outra escola para você? Aí sim pode vir alguma advertência pelos pais, algum castigo. e aí o adolescente pode ficar mais esperto de pensar, pô, é verdade, se eu for pego fazendo bullying, eu vou ser mandado para casa por cinco dias, depois a expulsão. Então realmente é uma coisa tipo, complicada. E aí, eu colocando nesses parâmetros, pode ser, na minha cabeça, pelo que eu fiquei pensando na situação e tal, pode ser que diminua muito a situação que acontece demais, né? A gente entra às vezes assim na rede social e vê muitas pessoas sofrendo bullying e as pessoas tipo, rindo, fazendo rodinhas, e ocupando a pessoa, apontando o dedo, batendo, dando tapa. Isso é extremamente horrível de se ver, pessoal filmando e tal e jogando na internet. Isso é extremamente horrível. Então por isso que eu digo para vocês, né? Essa lei tem que ser aplicada aonde? Quem ataca, quem pratica o bullying e também nos envolvidos também. Tipo, se tem uma pessoa aqui praticando e tem um grupinho que cinco pessoas falando, bate nele, xinga isso, não sei o que, bem feito, não sei o que, todos têm que pagar o pato. Porque é bullying do mesmo jeito, entendeu? Não é só quem está atacando, não é só quem está perto, quem está praticando o mesmo bullying. Os envolvidos também. Então eu acho muito importante a expulsão no segundo ato, na segunda etapa. acredito que na primeira seja muito pano, na primeira seja muito impactante mesmo, mas com certeza na segunda etapa não teria mais choro nem vela, sabe? Na primeira, se a pessoa não aprendeu, é expulsão e ela tinha lá que está lá, né? Ah, essa daqui está aqui nessa escola, mas já tem um histórico de praticar bullying. Então a gente tem que ficar de olho nessa pessoa. Ainda falando da pessoa que é alvo do bullying, essa pessoa não pode se calar, cara. Não pode ficar quieta. Porque eu mesmo, quando eu ia para a escola, sempre a minha mãe falava para mim, eu nunca sofri bullying, claro que de vez em não falava assim, ah, o CDF ali, aquele cara lá estuda, não faz nada da vida, não sei o quê, não pega a mulher, essas coisas, tá ligado? Não tem nada a ver porque eu ficava desenhando muito, eu tirava algumas notas não tão altas, mas boas. Então o pessoal gostava de pegar no meu pé por isso. É a maior besteira do mundo, mas tem gente que quer te encher o saco por qualquer coisa. E eu sempre ouvi da minha mãe, que minha mãe sempre teve medo de eu apanhar na escola essas coisas, porque eu era muito magrinho, né? Então tipo, sei lá, qualquer soco poder me desmontar. Então sempre eu falava, ó, se alguém vier para você começar a te xingar, começar a te encher o teu saco, te importunar, você não faz nada. Fecha a boca, olha para baixo, não xinga, não olha e deixa, porque aí eles vão parar depois de um tempo. Mentira! Eles não param, cara. Não param. E dá para ver em vídeos que eu já assisti, deu para ver em situações que eu já presenciei, as pessoas não param. Se você ficar quieto, a pessoa vai te xingando. Se você continua quieto, a pessoa vai te dar um tapa. Se você continuar quieto, vão te pegar na saída. E aí vai aumentando. Porque se você não toma uma decisão, a pessoa vai montando em você, entendeu? Então não vale a pena ficar quieto. Vou colocar a boca no trombone, entendeu? Você tem que ir lá no... Se você foi atacado por bullying, se teve lá uma panelinha lá, você tem que ir lá na diretora, ir no professor e falar, ó, tal pessoa estava falando mal de mim, tem aquele grupinho também que está me enchendo o saco, não estou aguentando mais, está sendo chato. Para a escola, ficar observando, né? E se acontecer de novo, ou ter algum registro, né? Ou filmagem que está circulando pela escola. Eu não sei como funciona isso, porque na minha época não tinha WhatsApp nem nada. Mas eu acho que hoje, quando eu filmo alguém praticando bullying ou alguma briga, já compartilha para todo mundo, sabe? Da escola, é tipo isso. Então se o professor pegar, a diretora pegar, algum inspetor pegar, algum vídeo desse, tendo lá as pessoas, já pode aplicar lá mesmo. Ó, expulsão, porque, ó, que negócio é esse que está acontecendo na escola, entendeu? Da volta naquela parte que eu falei para vocês, dos pais terem que se coçar para ir atrás de outra escola para o filho briguento, para o filho que arruma confusão. Aí são eles que vão ter que tirar um tempo. E aí eles vão ter essa dor de cabeça e também pode também punir o filho por isso, né? Dar castigo, aí eu não sei, aí é com os pais. Então, falando aqui de novo, se você sofre bullying, se seu filho sofre bullying, nunca dê essa dica de ficar calado, de ter a cabeça baixa, porque quem pratica bullying, cara, se vê você parado, eles vão te xingar mais, depois eles vão te bater, depois vai vir mais pessoas te bater, vai ser pior, entendeu? Então tem que sim falar. E tipo, se você falou e a pessoa falou assim, ah, quer dizer que você me caguetou, a escola não pode ficar parada, porque a escola tem que agir, porque se a escola não fazer nada e essa pessoa saber que a pessoa falou alguma coisa e tal, aí pode piorar para a pessoa mesmo, pode ir, aí pode acabar batendo na pessoa, pode ela entrar em uma situação mais complicada. então a escola tem que ter suas leis, tá? A escola tem que ter suas leis para proteger a pessoa que foi atacada, né? Ela não pode ficar parada. Então, a escola tem que ter essa organização, tem que ter essa base para proteger a pessoa que está sofrendo bullying e também por isso que volto também a falar, né? É importante ter um psicólogo também para conversar com a pessoa, para dar essa moral na pessoa, para ajudar ela nesse caminho e a escola tem que já estar lá com as suas situações, né? Resolvendo a história daquela pessoa que cometeu bullying e também os envolvidos para já fazer alguma... para dar lá a expulsão da pessoa ou deixar um tempo em casa para tentar amenizar isso ou até mesmo parar. Beleza, sobre a escola eu já terminei, tá? Agora eu vou falar sobre os filhos e os pais, né? O que pode estar acontecendo na casa que pode estar... o que pode estar havendo para os pais ou até mesmo o filho não explodir a cabeça o filho, né? Não explodir a cabeça para praticar uma coisa que aconteceu, infelizmente, na última segunda, né? Então essa pauta aqui é sobre os filhos, tá? Possíveis bombas relógicas que houve tanto xingamento, apanha, ou outras coisas que podem acontecer na escola que a pessoa perde a cabeça e fala assim, ah, meu, agora eu vou acabar com todo mundo, eu não quero saber e eu vou pirar aqui, tá ligado? Então você tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou falar sobre os filhos. Se você é pai, alguma coisa do tipo, né? Algum avô que cuida, algum tio que cuida. É importante isso. você sempre estar por dentro do que acontece na escola. Sempre seja por dentro, cara. Sempre seja por dentro. Pergunta como está sendo os dias na escola. Se a pessoa, tipo, o adolescente fala pouco, tipo, ah, tá bom, tá legal e não dá muito. Muitos pais falam assim, ah, você está falando que está bom, então chega. Não, não é isso. Tem que saber como está indo. Se realmente está bom ou se ele realmente está falando que está bom só para você deixar quieto a coisa e continuar a vida dele lá ou sofrendo bullying. Enfim, você tem que estar a par do que está acontecendo na vida do seu filho. Isso é extremamente importante. Filho, filho, enfim. Isso é extremamente importante. Você estar sabendo o que está acontecendo no ambiente escolar dele. se ele está sofrendo bullying, se ele está praticando bullying, também tem essa. Se ele é um aluno normal, não pratica, não sofre nem nada, está lá fazendo suas coisas. Enfim, é muito importante isso. Esteja ciente do que está acontecendo. Se for obrigado, meu, vai até a escola, conversa, como está sendo meu filho, querer saber aqui como ele se comporta no meio dos colegas, na reunião de pais, pergunte. Isso é extremamente importante. Filhos, né, muitos adolescentes falam assim, ah, não, está bem, mas eles só querem falar isso tipo que nem quando você responde a uma pessoa, ah, está tudo bem, mas só quer falar isso só para a pessoa te deixar quieto, porque se você falar assim, está tudo mal, você vai querer saber o porquê está tudo mal e até ela explicar tudo vai ser uma enrolação, uma chatice. Então, muitos adolescentes fazem isso. Então, é importante o pai sempre estar por dentro do que está acontecendo, o pai, a mãe, sempre estar por dentro do que está acontecendo no ambiente escolar do filho. Outra coisa é verificar, né, o seu comportamento até mesmo dentro de casa, se ele anda irritado, se ele anda fazendo algumas coisas estranhas, verifica, cara. Tipo, tem muitos pais que não tem nada, não quer nada. Tipo, coloca lá o filho na escola e dane-se, não quer saber. E, ah, essa idade é assim mesmo. Não é assim mesmo, cara. Está ligado? Não é assim mesmo. Você acha que seu filho precisa de um psicólogo para ele se abrir com o psicólogo, pague um tratamento psicológico e pagar um tratamento psicológico é investimento para a saúde, porque ele vai crescer, vai se tornar um adulto, né, depois de algum tempo, com a cabeça boa, entendeu? Para se lidar com a sociedade, para se lidar com um bom trabalho, com colegas de trabalho, né, que é completamente diferente. Então, com os problemas que ele está tendo, ou que possivelmente ele está tendo, já para o próprio futuro. Então, é extremamente importante você incentivar ele a fazer algumas terapias ou ir para o psicólogo, se ele está no... se ele não está se comportando muito bem ou de uma maneira meio duvidosa, tá? Se na escola também não sabem responder, ficam meio que enrolando, é importante você estar centrado nisso, conversar com ele, se sentir essa liberdade de falar o que está acontecendo na sua vida escolar. Isso é muito importante. Outra coisa também que é importante, tá? É dar uma olhada, né, não sei como você pode fazer isso, nas redes sociais do seu filho, da sua filha, o que ela posta, o que ela faz. Enfim, isso é extremamente importante, tá? Porque nesse caso que aconteceu no dia 27 de março de 2023, na última segunda-feira que a gente teve, o que aconteceu? Esse garoto, né, que atacou a professora e tal, que foi armado com uma faca na escola e atacou muitas pessoas, infelizmente, o que aconteceu? Ele, há tempos, né, ele falava que ia fazer aquilo na escola, postava algumas fotos estranhas na internet, ele assistia vídeos de ataques de outros países, então, tipo, ele já estava dando indícios, ele já estava se alimentando, entendeu? É os pais que, infelizmente, não abriram o olho, não viram a bomba relógica que estava prestes a explodir lá. Então, ele já estava arquitetando tudo, o garoto, sabe? Isso é muito importante, porque se os pais saberem o que está acontecendo, não, ele já toma a decisão, tira o filho da escola, sei lá, não sei, manda para o psicólogo, a escola conversa, não sei, paga uma terapia, não sei, enfim, tem que ser feito alguma coisa, entendeu? Para chegar nesse nível drástico do garoto estar pesquisando vídeos, vendo fotos, postando fotos, ele postou lá uma foto, segurando a faca, com uma bandana presa no rosto, de caveira, enfim, é um estado que, tipo, já chegou ao estado final, entendeu? Então, tipo, é muito importante você estar por dentro do que também o seu filho, sua filha posta nas redes sociais, o que ele vive falando nas redes sociais, se ele menospreza pessoas nas redes sociais, isso é muito importante, não quer dizer que talvez ele vai atacar a escola ou ele está super revoltado com isso, mas talvez seja outra coisa que ele precisa de ajuda psicológica e os pais precisam pagar essa ajuda psicológica, precisam colocar o filho em uma terapia ou em sessões de psicólogo, porque isso é extremamente importante, porque a cabeça do filho talvez não esteja direcionada para algum ataque de escola, mas talvez para alguma outra coisa, de algum distúrbio que ele pode estar sofrendo, que pode ocasionar alguma coisa no futuro, então isso é muito importante também, estar de olho no que seu filho posta na internet, que ele vive falando, quais as amizades dele, enfim, isso é extremamente importante. Diálogo é extremamente importante, diálogo é extremamente importante dos pais com os filhos, sabe? É muito importante mesmo. Então, tipo, se o seu filho está sofrendo algum bullying, está pensando em alguma coisa, está desanimado, enfim, faça o papel da escola, tire o seu filho de lá, cara. Tipo, se a escola não está resolvendo, se a escola está meio que pouco importando o que o filho está sofrendo lá, tire o seu filho de lá, coloque em outra escola, tenha esse trabalho, né? Às vezes é meio burocrático de achar a escola no meio do ano, em tal mês, diz, ah, não, vamos esperar até julho, porque aí julho troca o semestre, e pode... Não, não, não espera. Já faça isso o mais rápido possível para isso daí terminar, entendeu? Para não deixar mais a cabeça do adolescente mais estragado do que já está, porque isso realmente acaba com a vida da pessoa, né? É chato ir, é chato fazer as coisas, parece que tudo fica cinza. Então, por favor, façam isso, que isso é extremamente importante, tá? Veja o seu filho. Se ele está acontecendo burro na escola, a escola não está fazendo nada, né? Não adianta ficar naquela escola a mais. Troca ele de escola, seja qual mês for, abril, agosto, enfim, não sendo julho, né? Dá troca, cara. Vai pesquisando, não sei o quê, e tipo, não demora muito. Porque ele não pode, né, chegar ao extremo de atacar os alunos, atacar os colegas de sala, enfim, os professores também, que a gente não tem nada a ver, né? E acabam pagando o pato, infelizmente. Mas ele pode estar envolvido numa depressão, uma outra coisa de saúde mental que pode influenciar ele lá para frente e pode, tipo, limitar ele como pessoa, como um bom profissional e tal. Ele pode ficar recuado da outra sociedade, não conhecer pessoas, e tipo, isso é extremamente ruim, entendeu? Então, troque de escola se for, então, troque de escola se for preciso. A última coisa aqui para eu me falar que é extremamente importante também, tá? É os alunos entre si, eles não acharem que tudo é piada, entendeu? Porque quando, como aconteceu isso daqui, que o aluno lá está com a escola, ele falava para os colegas que, ah, você quer me ajudar? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitos colegas falaram que é piada. Ah, não, você quer piada. Não é piada, cara. Tipo, não é piada. Não pode ser usado como piada. Se for usado como piada, tem que punir também esse aluno, tá ligado? Não existe o daí piada desse tema, entendeu? Não existe. Tem que punir. Falou assim, não, aqui não é aceito isso para o aluno já estar ciente, não estão de brincadeira. E outra coisa, se ele realmente está pensando em fazer aquilo e algum aluno, algum aluno, delatar, falar assim, ó, aquele aluno ali está falando que vai atacar a escola tal dia e não sei o quê, está pensando, está vendo vários vídeos sobre o tema e tal, realmente não é uma coisa boa, entendeu? Então, tem que também ser tomada alguma decisão contra esse aluno. Nesse caso que aconteceu, aconteceu, né? Eu vi lá um aluno falando que esse cara aí, ele via lá os vídeos, convidou ela para participar e ela pensou que era uma piada. Não, era uma coisa que poderia, uma situação que poderia ser interrompida, porque o garoto já estava dando indício que ia atacar, que ia fazer tal coisa e tal. Então, por que não avisou? Não é piada, entendeu? Então, era muito bom os alunos também se juntarem, se conscientizarem, falar assim, meu, se alguém falar isso daqui, vou ter que ir lá na diretora falar. Vai no anônimo, né? A diretora vai falar assim, não, a gente delatou foi fulano. Não, se você ouviu, se o garoto falou, com certeza outras pessoas podem ouvir. Então, ninguém vai ficar sabendo e aí vai ter essa conversa com esse aluno, o psicólogo também vai entrar nisso. Então, tem outras também situações que podem ser feitas com esse aluno que está com essas ideias. Se é piada, se é real, a gente não sabe. Já vai ter todo um centro, vai ter todo um alvo, vai ter toda uma atenção naquele aluno, naquele aluna contra esses pensamentos que ele está, seja humorístico para ele, ou seja realmente alguma coisa que ele está pensando e tramando para acontecer no futuro. Pessoal, então, esse foi o vídeo sobre ataques dentro da escola, tá? Eu acho que tipo, se isso acontecesse com uma sincronia, eu acho que diminuiria muito, tá? Os ataques estão acontecendo. As escolas vão adotar rapidamente algumas regras bem rigorosas com os alunos, né? E sobre as outras coisas que eu falei. Os pais também têm uma fundação extremamente importante sobre isso. Saber o que o filho faz, saber o que o filho posta na internet, saber o que o filho faz, falar como o filho se revela dentro das redes sociais, o que ele é, como, o que ele fala, se ele xinga as pessoas. Porque eu não tô falando que ele pode ser uma bomba relógio e explodir dentro da escola, mas eu tô falando que ele pode desenvolver alguma coisa lá pra frente, ou ele pode, sei lá, pensar mal de mulheres e começar a ficar xingando as redes sociais. Porque nas redes sociais a gente vê bastante coisa, tipo, inapropriada, e tipo, uma coisa de louco mesmo. E talvez é um adolescente, sabe? Que tá usando uma foto de alguém, uma foto que pegou na internet e não quer se mostrar e tá lá fazendo um escarcel. Pode ser que ele tá fazendo só de zoeira aquilo, mas pode ser que no fundo ele tá sentindo alguma coisa que, sei lá, um exemplo que eu falei pra você, ele não gosta de mulheres, ele tá em todos os perfis de mulheres, ele vai lá e xinga. Futuramente, como adulto, ele pode se transformar em alguma coisa que pode ser um problema pra sociedade, entendeu? Não pra escola que ele tá estudando, mas pra sociedade. Então, tudo isso deve se levar em conta, tudo isso deve tomar cuidado, analisado com muito cuidado. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu vou ficar extremamente contente se você comentar aqui embaixo, tá? O que você achou dessas regras, eu criei, se você tem alguma, se você acha que eu fui rigoroso demais, se você acha que não, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de ler, tá? A gente pode criar uma discussão aqui, conversar sobre o tema. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, confira os outros vídeos aqui, leia a descrição desse vídeo que é muito importante. E só lembrando pra vocês, né, se você quiser ajudar o canal, né, o valor via Pix vai estar aparecendo aqui na tela, o link da minha campanha no Apoia-se vai estar aqui também na descrição desse vídeo que é extremamente importante, né, porque o canal precisa de manutenção e precisa de coisas também pra continuar online. Então, se você puder me ajudar, se você puder me ajudar em alguma condição financeira, eu vou estar extremamente agradecido, tá? Compartilha esse vídeo com algum pai, com algum aluno que sofre bullying, enfim, compartilha com algum grupo de WhatsApp, Telegram, enfim, nas suas redes sociais pra ajudar o canal a crescer que é extremamente importante, né? E também é um assunto que todo mundo teria, né, que ter consciência que as escolas poderiam ser mais rigorosas e até os pais poderiam ser mais rigorosos que os filhos, né, porque muitos não ligam pros filhos, como eu falei pra vocês. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, muito cuidado aí que tá acontecendo, tá? Oriente seus filhos, tomara que as escolas também adotem, né, algumas regras também pesadas pra isso daí acontecer, que realmente é chato e é realmente triste quando uma coisa dessa acontece, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e não se esqueça, continue ligado.